Olá meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo rapidinho. Você vai lavar o pincel virado pra baixo, tá? Eu lavo como detergente, transparente mesmo, tá? Então, geralmente eu deixo um potinho com água aqui no banheiro. Você pode lavar ou no banheiro ou no tanque, o que você achar melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.